Para o sargento Mikael, vestir a farda do Bop é uma questão pessoal. Meu pai era PM, eu tenho óculos de vestir a mesma camisa que ele. Só que fazer parte do grupo de elite da polícia é também ser alvo de polêmicas. O meu filho tinha 18 anos e foi assassinado pelo Bop. Algo que o jornalista Ronaldo Leitão está de olho. Essa é a realidade, é essa a polícia do governo que sonha em ser alvo. De olho no governador Custódio Marques que dá as cartas do jogo. Tu sabe como é que é, quem tem voto não gosta de esperar. Uma guerra entre poderes que a deputada Manuela não quer perder. Ele pode ser o governador, só que eu sou presidente da Lerja e ele está se esquecendo disso. E é nos braços da capitã Luciana que Mikael sonha com dias melhores. Você pode fazer tudo diferente, mas tem que ser daqui pra frente. Você não faz tão bem saber. Hoje, depois do BBB, a nova série da Globo. O que eu estou fazendo aqui é passando por cima do governador para salvar a sua carreira. Eu sou do Bop. Não tenho nada a ver com politicagem. Arcanjo Renegado.